Se eu tivesse me abaixado dali Eu mandei-te se abaixar ainda, eu não sei abaixar Eu estou se lembrando do calor do momento Vamos lá Vamos lá Tem um cara aqui, um cara aqui Vamos lá, tem três em Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aviso, ataque a ele, precisão a caminho Eu vou te ir cercando uma arma Eu vou te acertar Vá. A feast Vá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Em base E aí E aí E aí Ela vem pra guerra E aí parceiro, como é que tá aí? Tá já Atenção, a equipe inimiga tá rastreando a sua localização Caixa de armamento indo até você Caixa chegando, marcando nova zona segura Tem gente aí Tem uma caixa de munição Tudo acessa logo, tô aí Quer comprar a caixa? Vou pegar o dinheiro pra comprar Tem gente aqui dentro da caixa Sobra Toma o dinheiro Olha Olha Espera Compre e joga lá aqui em cima Calma, calma, calma Aqui embaixo tem Aqui embaixo tem E aí na prisão Olha o dinheiro E aí Vou deixar as minhas balas aqui Tem gente aqui embaixo E aí 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 Compre lá Compre lá mesmo Na casinha Joga aqui Tem gente lá E aí E aí E aí Chega a gente tá aqui vai te embora vai te embora, vai te embora que eu vou tentar salvar a pata não sei como mas eu vou tentar fica lá em cima vou tentar fazer alguma coisa não sei como não tem nenhum não sei como não tem que ir mais lá não estão vigiando não o carro se aproxima, vamos para a zona segura a liberação ativada os fluxos das estações de compra foram ajustados eu consegui pegar mas morri na porta na casinha fica ai fica ai que eu estou conseguindo chegar ai fica ai fica ai eu estou conseguindo eu estou chegando mais perto está ai embaixo da tua fica ai melhor que tem cara aqui fica ai fica ai fica ai pega assim calma joga pega assim calma joga joga espera pega Nunca ele é ele é olha Toma Toma Deixa a porta Ataque de dispersão aliado iminente Pega essa caixa, pelo amor de deus Vem logo, vem logo, aqui perto não tem nenhum Pega, joga, joga, joga Sobe, sobe Pega, vai, fica vigiando aqui o buraco Calma, calma Cuidado Vai, vai que tem gente Para subir essa febre, bota uma mina aqui Olha se tem gente aqui em um sensor Não Tem cinco Vivo Nós três Mais dois Vivo aonde Vou usar a caixa de munição Vou usar a caixa de munição Aqui Pega isso Boa Cinco 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 Agora Bora para cima da prisão né É É Já que não tem gente aqui Se deixe Se deixe Se deixe Se deixe Se deixe Boa Tá só nós dois Aqui Tamo safe aqui Aqui Vai fechar a quentinha da prisão Tomara né Fechar a quentinha da prisão É para ter que eu ganho É Fechou 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 tudinho lá embaixo Viva Achei Tem alguém, um Vem cá chegando Matei, matei E aí Ataque aéreo E aí E aí Ataque aéreo corre, corre, corre Bora, mina aqui, mina na escada, mina na escada Ali na escada, sabe qual é, né? Eu vou botar a mina aqui na porta Olha, na torre, na torre Vem cá chegando, só restam cinco Nós mais três, olha Agora, eu vim agora Ah, tô subindo já, subi Mas eu ainda estou vivo Ó, subindo que nós estamos para cima da prisão Bota uma mina aí embaixo O foda é que esses caras não morrem, mas nós já encontramos um agora só Ele vem aí Ele vai morrer O tempo está acabando, termina a missão Cera brilha, pode ser e lássica É, cara, eu, tá capona Eu não sei o que é isso, não. Ele tá aqui? Matelho! É! Tem cara para jogar, velho. pouco. É. Tá nós dois, né? Só nós dois, hein? Batei bem pouquinho mesmo. Vai, isso é a melhor partida aí. Arrebate mais. É. E aí, você não jogou muito, velho. Aleluia. E aí. Matei oito. É, você vai na inscrição no canal. É, você vai na inscrição. É, você vai na inscrição.